Estamos aqui na oficina do Edson Lara, da Lara Diesel, aqui na zona sul de São Paulo. E o Edson vai falar para a gente um pouco das novidades da nova Ford Ranger 3.2 DuraTorque. Nesses anos todos de trabalho, você deve ter pego alguma caminhonete. Você acompanhou a evolução dos... O que você pode falar especificamente desse modelo da Ranger? Deu uma inovada aí legal, né? Tanto parte do painel aqui, agora tudo touchscreen aí, uma bússola digital aí também muito bonita, né? E não deixou de ter a potência dele, né? A avalagem dele. Exatamente, é. Exatamente. Puxa, né? Você chama, ele vai e atende. Ele vai, obedece bem, né? E um carro durinho, gostoso, né? Ele dá segurança, né? E esse segmento de picape, que a gente tem outros modelos, você acha que ele veio para conquistar seu espaço? Sim, com certeza. Com certeza, né? Porque ela veio forte, né? Ela veio forte. Até o Euro 3, né? Ela já não era... A Ranger, ela teve alguns modelos anteriores aí, né? Desde o motor Max, o 2.5, que era um motor fraquinho, né? Aí depois foi para o 3.2, né? Do... Que é o motor internet, né? Também já mudou, né? Aí tem a 2.2, né? Também já com uma anterior a essa, né? Essa aqui é a 3.2 e o motor. Isso aí, agora saiu essas duas, né? Aí saiu a 3.2 também, que está muito boa no mercado, né? Ela está ganhando no mercado, ela está retomando, né? Ela tinha perdido um pouco de mercado no passado, agora ela está retomando, né? O pessoal no meio estava com... No começo estava com medo, né? De comprar uma Ranger, né? E a anterior aí teve muito problema de filtro de partícula, obstrução de filtro de partícula, né? Por causa da manutenção e algumas falhas aí, né? A forma de conduzir o carro, né? Então... E agora eu vi que eles já mudaram aqui o sistema, né? Já mudaram o sistema, então eu acho que... Essa aqui já veio para... Para arrebentar aí, né? Você acha que era uma dúvida, na verdade, que esse modelo virou agora uma certeza? Sim, sim, sim. Conseguiu dirimir e você acha que... É, tem que sanar nas falhas, né? Tem que sanar nas falhas sempre e ir acertando, né? Tá, e o que você recomenda para o consumidor final, por exemplo, que tem uma picape dessa? O que ele tem que fazer, assim, para prolongar a vida útil de um carro deles? Então, o essencial nesse carro aqui é o seguinte... Não só nesse, né? Toda a linha, né? É a manutenção preventiva. Muitas vezes as pessoas não usam os carros diariamente. E isso é ruim, né? Nós temos muita falha no nosso combustível, né? Que ele gera um fungo, entendeu? Então, o ideal é... Esse carro, ele está sempre, pelo menos aí, duas vezes por semana, está rodando, né? Para não criar esse fundo dentro do tanque, né? E o S10, nós estamos passando por essa modificação, né? Então, o que eu recomendo? Um troca de filtros abaixo da quilometragem que o fabricante pede, tá? Se possível, abaixo um pouco, para estar sempre limpo, né? Porque o filtro não pode ir ao extremo, né? Ele tem que se manter limpo, para manter o sistema de injeção limpo. Então, sempre está tomando cuidado com essa parte de filtros, né? Sempre usar filtros originais também, né? Que foram filtros específicos para esse tipo de injeção. E parte de óleo também, né? Tomar cuidado na vida útil do óleo, né? Que o óleo tem a sua quilometragem, mas também tem o seu tempo de vida útil, né? Que é em torno de 11 meses aí, há um ano, né? Também esses são os cuidados devidos, né? Sempre acompanhar, né? Isso, sempre ficar de olho. Agora, para o amigo reparador. Qual são os conceitos, por exemplo, um consumidor ou uma pessoa que tenha um veículo desse desavisado vai procurar uma oficina que tenha um veículo nessa versão diesel vai procurar uma oficina leve, por exemplo, tem esse discernimento. O que o reparador, o que você recomenda? Nem abre a frente, nem abre a tampa do motor para não ter problema. Se você não tiver conhecimento, o que você pode passar de conselho? É o seguinte, né? Nós temos alguns problemas que nós encontramos aí na nossa empresa que chegam até nós, né? A primeira coisa é tomar muito cuidado com o combustível. Esse carro, ele foi fabricado para trabalhar somente com o S10. Vira e mexe aparece caminhonetes aí que usaram combustível errado, o S500, né? Então, isso vira e mexe com frequência, dá perda de potência e chega deficiente o carro, né? Agora, o pessoal tem aí a oficina de carro de passeio, né? Eu vou falar que em torno de 40% do serviço que entra na minha empresa vem de outra oficina, de oficinas de carro de passeio, ciclo-oto. Por quê? Ah, é tudo igual, é injeção, a gente sabe fazer... Não, não é bem assim, né? Então, acaba-se fazendo medições erradas, gerando curto, gerando queima de coisas que não tinha, né? Isso acontece com frequência, né? Com frequência. Então, o melhor é diesel. Tá, eu não tenho conhecimento, eu não tenho know-how para isso. Então, indica uma pessoa de confiança ou não indique ninguém e peça que a pessoa, né, procure um posto autorizado, né? E para não ter problema, porque senão vai arrumar dificuldades para a sua oficina, né? A mesma coisa o filtro de combustível aqui, né? É um filtro de combustível que não é barato, né? Aí vai na oficina do... O dono desse carro aqui, por exemplo, ele tem cinco carros. Esse é o diesel, os outros são o ciclo-óxido. Ele leva no mesmo lugar. Ele leva no mesmo lugar, porque confia no mecânico dele. Aí o mecânico dele vai comprar um filtro de combustível. Nossa, é muito caro. Que é caro esse filtro. Mas tem qualidade. É o que faz a defesa do sistema de injeção. Aí o que acontece? Ele vai e coloca um filtro tabajara lá. Pronto. Não precisa muito, tá? Isso é legal, isso é legal a frisar, porque a mesma troca de filtro, ela precisa ser em local especializado? Ou ela pode ser feita desde que tenha um produto de qualidade? Então, por exemplo, esse carro aqui, eu já não recomendo fazer troca em troca de óleo, em caso de troca de óleo. Porque, a não ser se encomendar os filtros, certo? Para usar os filtros originais. Na própria concessionária. Na própria concessionária. Compre os filtros na concessionária e leva para a sua troca de óleo. Aí o cara troca o óleo e os filtros para você lá. O óleo, ele pode pôr o óleo dele mesmo, da própria troca de óleo, mas os filtros têm que ser original. A única coisa que eu vi que mudou aqui mesmo, que eles mudaram, que era uma das coisas que estava dando uma certa, como posso falar, se comentar, uma deficiência, né? Não que fosse do carro, assim como eu falei, o sistema de, o nosso combustível, ele é muito falho, né? Então, é difícil você encontrar um combustível de boa qualidade, tudo, que é o filtro de partículas, né? O filtro de partículas, eles mudaram a posição e mudaram o modelo, né? Eles colocaram mais para frente, mais próximo ali da turbina, né? Mas o sistema ficou visualmente diferente, né? Mas está ali bonitinho, ficou bem montado, né? E o coração, o motorzão dele? Vi que você olhou, minciosamente, falou isso aqui, isso aqui continua, permanece, isso aqui é diferente? Exatamente, exatamente. A parte de filtro de combustível lá, aparentemente, é a mesma, né? Os bicos lá também continuam a mesma marca, né? São bicos Pieso, né? Isso, Pieso Elétrico da Siemens, né? E cinco cilindros, o motor de cinco cilindros, o motor visualmente é o mesmo, né? E... mas eu gosto desse motor, é muito bom, é muito forte, né? É um motor bem potente, né? Vamos lá, você falou que chamou a atenção também o visual dela, né? É, a estética dela mudou, mudou bastante. Isso... Te agradou? Ah, agradou, sim, agradou, agradou. O que você identificou, assim, falou, nossa, aqui realmente é diferente? A Ford acertou isso aqui? Eu gostei do volante dela, ficou bem, né? Pra manusear aqui os botões, tá bem fácil, né? Aqui o... A direção elétrica. A direção, né? Também bem legal, né? O painel, eles mudaram, colocaram bastante visores aqui digitais, né? Sensores, né? Que dá pra acompanhar bem o carro, né? A parte da troca de marcha também colocaram ali no painel. Também ficou bem legal, colocaram uma bússola ali, um navegador, né? E esse, o... O multimídia. O multimídia aqui também ficou maravilhoso aqui, né? Bem, bem, eu só tenho os braços curtos, mas tá bem aqui a... A mão. A mão, bem, bem prático, né? Que esse sistema de 4x4 também eu gosto, que é bem, bem legal. Ela vem trazendo já da outra, né? Transmissão. Transmissão automática aí também bem legal e... E... Vi que tem ali mais umas entradas ali, USB, né? De cartão, né? Fizeram uns negocinhos legais aqui. O visual interno tá bem gostoso. O banco, o cor... O banco, bem aconchegante aqui. Regulagem. Isso, tá bem legal. Eu gostei dela, tá bonita. Eles mudaram o carro, né? Eles não fizeram uma pequena modificação. Não, realmente ficou... Ficou legal, ó. E eu achei que ela tá um pouquinho mais fraca que a anterior. Apesar de que ela... Esse carro, ele tá... A quilometragem tá... 9 mil quilômetros, né? Ainda não amaciou, né? Que a... A que eu mexer anteriormente, ela tava bem amaciada aqui, ó. A vantagem desses carros aqui... É... Pra esterçar... Ele é grande, mas ele esterça bem. Então, você faz... É... Um estacionário... É um... Uma curva... Ou você vai sair de algum lugar... Ele esterça bem, então... Fica mais fácil, como um carro pequeno, né? Você tem uma facilidade boa, né? Edson, o que você achou de novidades? Você andou, deu uma volta com ela? Visualizou o motor? O que você achou de novidades desse carro? Então, é... O desempenho desse carro, eu achei ele muito bom, né? A firmeza dele, né? É um carro bem... A digibilidade dele é muito boa, né? E... É novidade, eu achei... Eu gostei muito do painel dela. O painel dela é maravilhoso, né? O painel tem alguns detalhes ali que me agradaram muito, né? Algumas... O sensor de rotação ali, o... O relógio de rotação digital... Tem um navegador de bordo ali, também legal. Bem diferente dela. Bem diferente, né? Do convencional aí, né? Veio realmente trazendo novidades, né? E... Questão do câmbio também, eu achei que ele é um câmbio muito bom. A forma da troca das marchas também mudou um pouquinho da anterior. Eu gostei, ficou mais macio, né? E... Também as curvas dela também, faz boas curvas, né? Pelo que nós andamos. O torque do motor também está muito bom. Motor 3.2, né? Ainda permanece o motor 5 cilindros, o qual eu já vinha me agradando, né? E... Manteve, né? O mesmo sistema de bicos ainda, né? Que é o piezo elétrico, né? O Siemens, né? Muito bom. O desempenho dela... A rapidez da aceleração é boa, é rápida, né? E a estética dela ficou muito boa, né? Se mudaram, fizeram uma boa mudança aí, né? O motor em si está... O sistema está similar ao anterior, né? Eles mudaram o filtro de partículas ali, né? O sistema catalítico mudou, né? Porque... Devido a essa dificuldade aqui do nosso combustível, achar um bom combustível, né? Então, teve que fazer umas pequenas mudanças, né? E eu percebi que ficou muito bom. É um carro que está aprovado. Eu gostei muito dele, tá? Pode estar a chancela da Lara Dito. Pode, pode, pode sim. Legal. Edson, obrigado, viu? Por você receber aqui. Muito obrigado. E a gente espera contar com você em outras oportunidades. Muito obrigado. Pode contar. Se você é aficionado por carro, já sabe onde encontrar novidades sobre este modelo e sobre outros mais. Acesse o nosso canal no YouTube e fique por dentro. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto